Um ponto contra ponto, tu dá-me um argumento, que a conversar é que a gente se entende. Olá a todos, o meu nome é Carolina dos Landes e sejam bem-vindos ao A Duas Vozes, ao meu podcast aqui em parceria com o Mel, a nossa primeira convidada desta segunda temporada, e a lese da internet e deste país, a pessoa melhor comunicadora que eu conheço, digital e não só, verdade, a incrível Mandalena Abcaciz, faça um barulho neste estúdio! Que exagerada! Fogo, eu acho mesmo, olha que eu não minto, eu não faço favores, eu sou conhecida por ser um bocadinho verdadeira demais, hashtag guerreira. Olha, obrigada por teres aceito este convite, fico muito contente, depois de ter-te perseguido quase, ter-te sido a stalker. Não foste, estava difícil arranjar a agenda. Apanhaste-me numa fase péssima. Tinhas-te doente, estavas com coisas em atraso, coisas acumuladas, mas pronto, aqui estamos nós, news coming soon, news coming soon, há sempre esta pessoa que é. Não, posso contar já. News coming soon, que as news nunca chegam, e o day off, mas nós nunca vemos a pessoa a trabalhar. E eu penso, mas o day on é onde? A pessoa está sempre em day off, quando é que houve um day on desta pessoa? Olha, te convidei, porque eu acho que a tua história é uma coisa absolutamente diferente. Agora eu começava a chorar. Imagina? Um piano, um piano, sabe? Não, porque as pessoas, eu aproveitei este podcast para contar a minha verdadeira história. Pode ser. Mas eu acho a tua história completamente diferente de todas as pessoas que nós conhecemos, porque normalmente as pessoas começam por, ou no meu caso, começam a cantar e então aproveitam as minhas redes sociais e acabam a partilhar uma coisa ou outra, mas tu não. Eu não tenho nenhuma habilidade a isso. Não, 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 tu eras anti-influencer e de repente aquilo deu a volta. Sabes como é que eu comecei com isto? Sabes quem é a Inês Becker, a Mário Gaminha, virou-se a mim um dia num lanche, eu nunca mais me vou esquecer e disse assim, oh Madalena, eu estava gravida do Zé. Oh Madalena, tu devias agarrar no... Aquela pessoa com medo, a vida por gravidez. Sei lá, com os filhos, acho que era do Zé, tu devias agarrar num armário vazio e dizer assim, olha, obrigada a estas marcas que me ofereceram não sei o quê. E depois o armário está vazio, as marcas não te ofereceram nada. E foi aí, começou. Fiz isso e as pessoas começaram a querer dar coisas. Mas diz-me uma coisa, tu já eras a pessoa, tu já mandavas isso em privado para os teus amigos, porque às vezes há essa coisa de, ah, eu fazia uma piadinha no meu grupo de WhatsApp ou na família e é mal por isso. Sim, no trabalho, na sonar, eu chegava lá de manhã e começava a dizer merda, basicamente. Mas é tudo a rir. E então, eu deixei de trabalhar porque engravidei da Júlia, portanto já tinha a Francisco, já tinha o Zé e depois com a Júlia, quando voltei da baixa de parto, achei, pá, está o caos da minha vida. Chego a casa às oito da noite, não consigo tratar de nada, os meninos, ninguém os vai buscar à escola, tem que ir a alguém, tem que ir a nada. Disse, olha, vou fazer aqui uma pausa, fizemos umas contas, vou fazer aqui uma pausa e fico aqui tipo um ano ou dois sem trabalhar. E assim foi. E até hoje. Não, não, não estás sem trabalhar. Está bem, sem trabalhar, ter um trabalho numa empresa, sabe? Mas diz-me uma coisa, as tuas ideias começam a surgir como? Já que estou aqui em casa, vou aproveitar e ser proativa ou foi uma coincidência? Não, foi uma coincidência. Estou a falar para o telemóvel dizer por isso, o que eu dizia na soné de manhã, que eles riam, dizia para o telemóvel. Diz-me uma coisa. Quando é que tu começas a perceber que aquilo está a virar um fenómeno? Porque a sensação que eu tive contigo foi que foi assim. Eu lembro-me de ir parar um vídeo teu, que hoje estava a fazer um reforço e estava a pensar qual é que foi o primeiro vídeo que eu vi teu? Não me lembro, porque entretanto comecei a ver tudo. Não há nada melhor do que encontrarás um Instagram e ficares no chitamento a veres o que a pessoa está a pôr. E de repente eu lembro que a cada vídeo que eu ia ver dentro teu, tu tinhas o dobro dos seguidores, o triplo dos seguidores. Sim, aumentando. E foi uma coisa. E o mais engraçado foi, tu surges com um tipo de comunicação que eu acho que estava toda a gente à espera que reventasse a bolha da perfeição da internet e veis tu e dizes, dizes, malta, estou aqui eu para vos dizer as coisas como são, porque foi uma altura em que andavam os filhos todos vestidos de igual, as crianças todas lambidinhas. O bandolético, o gancho, não sei o quê, sim. O que estava na moda era uma vida que não era a vida de ninguém, não é? Sim. As vidas todas perfeitas. E tu apareces, dásse um pontapé e dizes, acabou-se esta vez. Não, acabou, não é nada disso. Acabou-se. Vou aqui ser verdadeira. Sim. E quando é que tu te apercebes que, olha, espera aí, que eu acho que isto está mesmo a tomar por pressões que eu não estava a contar? Hoje só. Hoje de manhã. Hoje de manhã eu vi para aqui. Acho que não há uma data, sabes? Como é uma coisa que foi acontecendo naturalmente, se calhar à altura, e eu já disse isto várias vezes, eu estou de sítios que eu vou, digo sempre a mesma coisa, mas acho que à altura em que eu pensei, epá, espera aí, como é que ela sabe quem é que eu sou? Foi a Cristina Ferreira quando disse para eu ir lá àquele programa que ela tinha. Foi nessa altura. Aí é que eu percebi, espera aí, isto é uma pessoa, como é que ela sabe quem é que eu sou? Sabes? Foi a partir daí. É uma coisa engraçada, a pessoa até vê os números no telefone, mas tu não consegues ter uma noção de que os números são pessoas de verdade. A Costa é que são contas repetidas, sabes? Da Costa é que tem 30 contas. Vem que a Costa, vem que a Costa. A loja, a coisa, sei lá. Costas portuguesas, sabes? Restaurantes da praia. Sim. Que eu vejo e penso, ah, não engana ninguém a essa conta. Mas não tenho essa noção, não tenho essa noção. É uma coisa, pois, e diz-me uma coisa, como é que tu explicas ao teu marido, não é? Porque tu ainda há bocado me estavas a dizer que não tem redes sociais, que não está, como é que tu explicas assim, olha, eu comecei a fazer isto, isto agora é a minha função. Porque ele estava, ele estava, ele acompanhou tudo, percebes? Mas é para ele, foi na boa, ele nunca te disse assim, olha, isto para mim é too much. Não, nunca, nunca, nunca. Mas é engraçado, não é? É preciso teres uma... E participe imenso em tudo o que eu faço, há coisas que eu tenho, que eu pergunto a opinião dele e que me ajudam a escrever. Não sei se viste o meu vídeo do Natal. Que eu vi o vídeo do Natal. Que eu estou a desejar o Boa Natal a toda a gente. Não, não vi. Ai, tens que ver esse vídeo. Não, não vi. Ai, isso é o meu melhor vídeo. Não, o teu melhor vídeo é o teu vídeo na piscina, a imitar os comentários são as crianças na piscina. Esse é o teu melhor vídeo para todo o sempre. O teu segundo melhor vídeo é aquele que estás aí comendo o chocolate só frigorífico e que ouvem o barulho desse papel. Esse é a parceria. E começas a enfiar o chocolate para o carro. Esse é parceria. É que há uns que são parceria, ou seja, são coisas pensadas que vão para a aprovação das marcas e não sei o quê. E há outros que é só pervice pura e dura. Nessa linha, que é outra coisa que eu gostava de falar contigo, que é, tu fazes publicidades completamente criativas, é tudo da tua cabeça, tens uma equipa que trabalha contigo? Não, não, é tudo da minha cabeça. É tudo da tua cabeça. Tu já alguma vez recusaste alguma parceria por dizeres assim, não, eu quero um conteúdo assim, eles, não, não, nós queremos um conteúdo protocolar em que a Madalena esteja sentada ao pé de uma hortência a dizer que o nosso produto é o melhor. E tu dizeres, isso eu não faço. Não, sim, muitas vezes, sempre. Cancelei uma marca de fraldas e que depois no dia a seguir a ter cancelado fiz um vídeo a dizer, eu a ir às compras furiosas. Sabes aqueles vídeos da Balenciaga que é o homem do lixo? Viste esse desfile da Bacarela que foi icónico e muito chateada? Então sou eu com esses fraldas furiosos a andar porque fui cobrar a porra das fraldas porque cancelei a parceria, porque me irritava isso. Tinha que ser o pacote, tinha que ser eu, tinha que ser a menina ou o menino. Uma cena muita e aquilo estava a me transtornar. E eu pedia ou não, pedia ou assim, pá, tenho que fazer isto de uma maneira que não me... E ele dizia, pá, isso está a ter chateado, cancela. Porque eu acho que há aqui um... Eu tenho esta discussão muitas vezes, que é como é que um cliente me escolhe a mim para representar uma marca se depois não respeita a minha forma de comunicar? Então porquê que me estão a chamar a mim? É uma coisa que não faz sentido nenhum. E pior é quando aquelas marcas dizem, tu podes fazer tudo o que tu quiseres. Não, é grande a minha. Pai, podes fazer tudo, nem precisas mandar para validação. É uma grande a minha. Mas manda só para eu ver. E eu fiz uma cena, muita gira, que foi um videoclipe com umas amigas minhas e põe uma marca e a marca não quis e pronto. E depois eu cancelei. Mas a marca também. Era uma coisa a não. Tu és a rainha do cancelar. Sou. É, não me deixas ser livre, amiga. Tchau, boa noite, agradecida. Há quem diga na minha agência que eu sou um bocadinho mimada, mas eu acho que não tem a ver muito bem com o mimado. Tem a ver com... Pá, não é a minha cena. É definir as tuas regras. Pá, para quê? Não é? Estar ali a fazerem... Pá, não sei, não entendo. E depois, isto aqui leva-me a outro ponto que é, eu posso fazer. Eu posso estar com o bebê, com o pacote e estar a fazer uma cara de 32. Só que eu respeito muito quem me segue. E isso para mim é uma falta... Eu, se fosse minha seguidora, e se me visse com a porcaria do pacote e com a carinha de coisas que vêsse que é uma coisa nada natural e nada... Essa cara ficava chateada, sabes? Ou então não, então ficava muito contente. Ainda bem que ela estava a ganhar a minha com isto. É um mix de feelings que eu tenho. Eu acho que há esses dois lados. Eu acho que as pessoas, hoje em dia, eu acho que a publicidade do Instagram já foi muito mal vista. Porque a malta criou uma ideia que é, as influencers são só pessoas que não querem a fazer nenhum. E que recebem coisas de graça. E entraram aqui pela internet adentro, não sei o quê. Só que agora eu acho que as pessoas já têm uma coisa de torcer pelas pessoas de quem gostam. Olha que bom que a pessoa está bem, que bom que está a ser chamada para isto, que bom que está a ser chamada para aquilo. Agora, o que eu acho que as pessoas não têm bem noção é, tu é que quase tens um canal de televisão. Pois, exato. Que é? É a novela e depois estão os intervalos. Os teus stories, os teus posts, a tua... Porque tu tens um bocadinho, mostras um bocado da tua vida, mas essa tua veia criativa... A malta pode não ter muita noção disto, mas há pessoas que recebem milionariamente para serem diretores criativos de campanhas e tu és a tua própria diretora criativa. E isso é uma coisa que tu tens mesmo de ter criatividade, de ter capacidade de execução, de ter uma data de coisas, tu fazes tudo em tua casa. Sim. E eu acho que as pessoas muitas vezes não têm noção de isto não é, eu estou a ser mal agradecida ou eu estou não. Isto é um fio condutor. Exato. Isto dá-me trabalho a montar, isto deu-me trabalho a conquistar estas pessoas e eu não vou, só porque me estás a dar um valor que até é apetecido. Sim, estar a estragar tudo. A mandar isto tudo ao ar. É. Já houve alguma publicidade que tu tivesses posto e tivesses pensado, eu não devia ter feito esta coisa. Ai, tantas. E vou lá e depois arquivo e depois ligam-me a dizer assim, não podes arquivar, tenho que ficar três anos e meio aí no teu vídeo. Não vou dizer arquivar outra vez. Claro. É engraçado porque tu consegues fazer muitas vezes publicidades virais, que é uma coisa muito rara. Pois é, é muito gira. Estas partilham publicidade. É muito rara. É espetacular. São muito acreditadas. Mas isso é exatamente porque tu não pensas como a marca, pensas como o consumidor. Pois, talvez sim. E eu acho que essa é a grande diferença da tua comunidade. E como eu sempre trabalhei muito em marketing e publicidade e cenas... Acho que também tenho essa mais-valia de perceber o que é que as pessoas também querem ver. Ok. Não sei. Consigo perceber. Estou a saber? É tipo um superpoder secreto. Sim. E diz-me uma coisa. Francisca já é adolescente. Sim. Já tem aquela coisa do... Oh, mãe. Tem um bocadinho. Tem um bocadinho. E ainda por cima é virada para Deus. Ai, é? Que horror. Corta. Que horror. Corta, corta. Não, é amorosa. Só depois dá catequese e não sei o quê. Sim. E há certas coisas que ela não... Que fica com bocadinho. E tem que me leja a mãe. E eu, Francisca! Eu sou livre! Eu sou tua mãe! Eu sou livre! E tu também podes ser livre! Mas é muito pouco. É muito pouco. Eu acho que é quando ela está mais chateada com alguma coisa que depois quer despejar. Sabes? Tipo... Tem isso como arma. É! Tipo... Ah! Sim. Os meus filhos agora dizem uma coisa muito engraçada quando eu tenho concertos que é... Não sabes, mãe? Cantar. Está fechado hoje. Porque é uma coisa que eu lhes digo muitas vezes. Quando não dá para ir a algum lado. Está fechado. E andamos. Mas hoje não dá que está fechado. E os chacanas apanharam isso. E tu eu digo assim... Olha, hoje a mãe tem concertos, mas a mãe vai e a mãe volta eles. Mas hoje não... Ai, que engraçado! Hoje cantar está fechado! Isso é muito bom! Cantar está fechado! A usar as minhas próprias áreas contra mim! Muito bom! Muito engraçado! E a dar a mim... Deixas fazer essa tatuagem que a tartar está fechado. Muito bom! Isso é uma frase muito boa! Nós até temos a mesma tatuadora e tudo. Sim, sim. Incrível! Papai é? Tu começas a trabalhar, começas a fazer publicidades. Isto começa a crescer, a crescer, a crescer. Houve algum momento em que tu tivesses pensado assim... Ui, 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 eu não estou para isto. Alguma coisa que aconteceu, algum comentário que tivesses pensado assim... É... Marcha a ré, marcha a ré, que eu não estou para levar com este nome. Marcha a ré, tipo, vou pensar, vou refletir e vou apagar tudo? E vou tirar a minha conta ou não? Do género, vou-me acalmar. Eu não acredito que tu tenhas pensado, vou apagar a minha conta ou vou para as Maldivas com as crianças debaixo dos braços. Mas já houve uma altura que tu pensaste assim... Às vezes, acalmo-me um bocadinho. Olha, nunca ninguém me tenha perguntado isso, que giro. Às vezes sentes essa necessidade? Sim, às vezes fica assim, tipo, vou tirar três ou quatro dias depois. E não começas a receber mensagens das tuas fãs a portar se estás bem? Sim, o que te aconteceu? O que te aconteceu? Com os meninos, sim. Estão queridas. Mas é engraçado esse laço que se cria. Porque habituam-se àquela cena todos os dias, percebes? É giro. Afeiçoam-se. Os meus meninos, pessoas que tratam eles como se fossem netos. Tu já ficaste amiga de alguma pessoa que te seguia, que conheceste através do Instagram? Já, já. E não é muito giro essa emoção de fazer companhia às pessoas? É, é. É incrível. E é uma coisa que nós, neste país, tínhamos muito ligada à televisão, que continua, está muito ligada à televisão, mas há já uma geração de pessoas mais velhas com telefone que se calhar passam uns dias contigo, literalmente. A minha avó. A minha avó, às vezes, quando eu faço isso, não aparecendo, às vezes, não manda um WhatsApp ou ligar. Não, manda pelo Instagram. Manda-te um DM. Manda-te um DM a perguntar se estás bem. Sim. É muito engraçado. E diz-me uma coisa, tu alguma vez, há algum projeto, assim, mais ambicioso que tu tenhas na cabeça de, ok, eu agora quero fazer isto até chegar ao ano X, eu no ano X quero fazer... Não, eu não faço nada de projetos, nem sou nada ambiciosa com coisas. Nada. Estás vivendo? Que às vezes, vou, e às vezes até me sinto, tipo, pouco interessante, sabes? Talvez, aquela pessoa que quer... Eu sou muito pouco interessante. As coisas vão acontecendo e eu vou assim ou não, assim ou não, assim ou não. E tu eras incapaz de fazer, tipo, um real a ti show? Era. Não é ir-se para um real a ti show, não é isso que eu estou a perguntar. É, tipo, tu própria produzias um real a ti show da tua casa? Não. Também já me perguntaram. É que isso era, tipo, uma ideia muito dinária. Para fazer uma série lá. Só que é chato. Só que é chato. É uma coisa chata. Mas imagina que eras tu a fazer tudo. Eras tu a realizar, eras tu a dizer, olha, eu quero isto assim, eu não quero isto assim. E imagina que até fazias um real a ti show a gozar com o clichê do real a ti show. Sim. A queres carregar no botão para desistir. Mas não dá, mas porque depois precisas das outras pessoas, precisas das câmaras, precisas das luzes, precisas de não sei o que é isso, é muito intrusivo na vida dos meus filhos e do meu marido. Ok. Estás a perceber? Isso te convida a ser... Ser eu, como a telemóvel é o que eu já faço hoje em dia. Isso te convida sempre a ser a voz? Não. Ai, desculpa, eu acho que era genial. Eu sou a voz. Tu seres a própria pessoa que dá ordem aos outros e que manda-se os outros fazer tudo. Eu acho isso genial. Não há assim nada que tu vais chacar assim da sala da outra. Porque eu estava sempre a pensar, isto vai acabar aqui num real a ti show. Não, 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 nada, esquece. Nada? Nada, muito basiquinho. Mas olha que eu... Não tenho as esperanças com nada. Ai, amor, eu acho que estás aí a perder, estás a perder uma ideia. Mas sabes que houve um canal que perguntou se nós queremos fazer uma série. Eu adoro que tu estás treinadíssima. Um canal, uma marca, mas ela não diz nada. Não diz nada. Não, não, mas acho muito intrusivo mesmo, familiarmente, acho que é muito chato. Não, percebo. Pois já os miúdos são os animaizinhos do mato, com todo o respeito, entre aspas e coisas. Mas não gostam de estar com pessoas assim que não conhecem sequer, não é? Aquelas crianças que não estão bem com toda a gente. Não, esquece. Não, os mochacos também não. Ok. E nem ia fazer eles passar por isso, sabes? E tu sentes quando vais com os miúdos a algum lado que as pessoas têm essa coisa já de falar com eles ou respeitam? É assim, para já nós não vamos a muito lado. À praia? Se estivermos em Cascais e fomos à praia, acho que ninguém vem falar connosco. Se calhar vem uma pessoa tipo assim, mas é a coisa. Num algarve de férias, é toda a hora. E sentam-se na nossa toalha. E alguma vez pensam-se. Mas eles não percebem. Como é a nossa Santos. Eles não percebem. Não percebem nada. Não. Nunca houve um momento. Eu às vezes penso assim. Será que os meus filhos, quando crescerem, vão dizer assim. Mãe, eu não queria ter aparecido no teu Instagram. Ai, não, não, não. Achas? Não sei. Às vezes bate-me nessa consciência. Admito-te. Às vezes penso assim. Será que os meus filhos vão dizer assim. Fico, não queria. Porque, por exemplo, eu não batizei os meus filhos. Ai, também não. Porque eu tenho a coisa de... Eu não vou converter ninguém a religião nenhuma. Se mais tarde se interessarem por alguma religião e se quiserem converter, é uma coisa que a pessoa faz. Sim. Mas, portanto, eu respeito essa coisa da escolha. Mas, na verdade, eu não estou a dar escolha aos meus filhos e das outras pessoas não saberem quem é que eles são. Sim, mas eles também podem ser batizados e terem a escolha à mesma de depois não quer nada disto e, afinal, não sei o quê. Mas até porque é que foste batizar? Não sei. Eu batizei a minha primeira filha. Mas é aquela pressão. Mas não sentes que é aquela pressão? Sim, era a pressão. Eu, quando tive o Santiago, também estavas ao jeito. Até eu batizado. Até eu batizado. Até o teu casamento. Até o teu casamento. Continua à espera de me casar. Mas é uma coisa que eu às vezes penso nisso. Será que eu não devia também ter esperado e, se calhar, quando eles quisessem mais velhos, nunca te passou isso pela cabeça? Não. Até porque eles depois têm Instagram. Percebes? Pois, tu já estás à minha frente. E tu já. Pois. E a Francisca aconteceu isso. Aliás, a Francisca, quando não quer aparecer, não aparece. Quando quer aparecer, aparece. Às vezes, geralmente, eu tenho uma fotografia. Mas nem quero. Porque ela tem o dela. Estão a ser? E ela não é tipo... Ela nunca quer que eu identifique. Porque sempre que eu identifico, ela recebe não sei quantos mil pedidos e ela não quer porque depois tem que estar ali a recusar e não sei o quê. Porque elas têm um Instagram privado. Chato. E a Francisca é a única que tem Instagram. Não tem nada disso. Não. Não sabe o que é um... Nada. Nem sabe o que é. Nada disso. E é anti... Não é anti. É info excluído. Não sabe. Não joga. Tu não achas que é uma coisa nunca antes vista, cá, pelo menos? Tu, de repente, surgires na internet, começares a fazer montes de trabalhos de publicidade, começares a fazer montes de coisas e, de repente, estás numa casa, um casarão. Não, desculpa. Eu nunca vi isso acontecer cá. Eu estava chitada com a tua casa. A minha casa é linda. A minha casa foi um achado. A minha casa estava a vender há um ano. Está bem que... É assim, nós íamos sair da nossa casa onde nós estávamos e íamos vender, mas não conseguimos duplicar o valor. Tal foi a subida de preços das casas. Sorriar. Duplicámos o valor de quanto comprámos para vender. Não interessa, mas só para teres uma noção. Íamos comprar uma casa e, na altura da escritura, houve um problema, não sei o que, não deu. E ficámos, tínhamos, sem casa. E agora, o que é que vamos fazer? E encontramos esta. Fizemos uma giga-joga-do-caraças, tivemos que vender coisas e não sei o que e conseguimos comer. E vemos tudo. Este canal nem é meu. Este canal nem é meu. Ficámos sem comer, sem nada e coisa. Mas é uma casa que é um investimento. Mas diz-me uma coisa, e tu não sentes que isso, de certa forma, eu vi, eu fiquei a acompanhar tudo, maravilhoso, porque depois é muito giro, porque tu não tens. Normalmente as pessoas esperam até estar bonitinho. Eu sou fredece-mal. Só mostras no fim quando está tudo lindo. Eu fico, ai não, ainda não tenho aquela... E a tua casa é muito giro e tu nunca mostras quase nada chata. Não falas nada da minha casa, é verdade. Porque lá está, aquela coisa que tu falaste, começaram a aparecer à porta de casa e eu comecei a ficar com um bocadinho de medo, porque eu sou separada, como tu sabes. Sim, sozinha ali. Passa algum tempo sozinha com os miúdos e comecei a ter medo. Sim. Sei lá, comecei a ter um bocadinho de medo da minha segurança e tudo mais e depois pensei assim, ai sei lá, parece que as pessoas estão aqui ao ostentado, não me partem a janela querem me cavar as poucas coisas que a pessoa tem. Mas pronto, mas isto para dizer, tu mostras tudo. Mostraste a piscina ainda completamente vazia, o jardim, numa fase que... Não estava nada podre, é tão exagerada, meu Deus! Aquela casa estava muito desarranjada. Porque é uma casa antiga, é uma casa muito apalaçada, portanto é uma casa que não é de agora. E tu não sentes que, para uma pessoa que esteja a pensar, eu vou-te explicar isto. Mas é assim, isto não foi, quer dizer, eu agora ia dizer uma coisa que se calhar não é verdade, não é? Ia dizer, ah, isto não foi por causa do Instagram, claro que foi, não é? Então se eu recebo dinheiro disto... Não, e não é só isto, o que é? Tu tens feito parcerias de coisas que... Ah, mas o que é que é? Que eu não gasto dinheiro em nada. Nós não vamos às compras de roupa, eu não recompo roupa, quase. Somos muito poupados, o meu marido é um tio patinhas. Ele diz-me assim, Madalena, hoje ele disse-me assim, Madalena, vê lá o que é que vais fazer, temos 100 euros na conta. E eu, pongo. Sabes, eu tenho uma aflição, quer comprar dois volumes de cigarros? Não posso. Não, não, não. Ele diz-me isto, ele tira o dinheiro todo, enfia na outra conta, que é a nossa, que é tudo em conjunto, é que tio patinhas. Não, mas eu acho isso incrível. Tio patinhas. Eu acho isso incrível, eu acho que nós somos pouco ensinados. Não vamos jantar fora, não vamos almoçar fora, não vamos passar o fim de semana não sei o quê. Está bem, mas estás no palácio, um dia almoças no terraço, outro dia almoças na cave, já parece que foste fazer o terreno. É, é, mas é verdade, não gastamos dinheiro em malas, nem em coisas de marca e não sei o quê, tenho uma mala de marca. Sim, eu tenho duas também. Há pessoas, há daí influencers, ou pessoas que trabalham nesta área, que têm a parada Gucci, 30 cores, não tenho, não tenho isso. Não, porque tens outras prioridades. Ah, não, não gasto nessas coisas. Achas que também ajudou o facto de teres começado a ter este boom já à mãe? Porque eu acho que há uma idade... Ai, sim, se eu estivesse... Ah, que solteira! Sem filhos! Ah, esquece. Ah, esquece! Estava sempre... Ai, mora, amigas! Ah, chegaste! Sim, esquece! Badalhoca! Sabes? Ai! Fazer assim, com as notas, no bar. Não, é o que eu acho assim? Eu às vezes penso nisso. Ai, completamente! Eu fui meia aos 24, tu foste na da Francisca com que idade? Com 24. Ai, faz toda a diferença. Eu penso assim... O que é que tinha sido na minha vida se eu, de repente, tivesse tido o boom solteiro e sem filhos? Sim! Esquece! Meia drogada, sabes? Sempre... Ai, era muito eu! Ai, era muito eu! Esquece! Eu e ela, somos nós! Sabes? Boa tarde! Boa noite! Somos 10! Ai, era completamente! Exatamente! Graças a Deus que não foi assim! E diz-me uma coisa! Tu, como eu estava a dizer, foste fazendo muito conteúdo da casa, montando as coisas, mostraste tudo ali, está tudo coiso. Sim! Fizeste uma coisa muito engraçada do cemitério das tuas plantas, que é uma coisa que acho que partilhamos todos. Eu não consigo que as minhas plantas sobrevivam. Consegui uma! Que está ali numa zona... Se tiver as plantas, não podes ser tu a regar. Mas eu erro, eu erro! Ai, eu não! Ai, não! 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 Eu vou regando e depois vou... Por isso é que a parte onde se tem rega é que ele está vivo. A parte onde tem que ser com a mão humana, não. E vais fazer uma horta? Tenho! Tenho! Já partilhei! Tenho já sim umas coisas. Mas já me disseram, o tomate precisa de uma base. Não sei o que é que se quer dizer. Mora, é assim, tu vais ter de te informar, porque isto tem plantas. Eu agora vou-te pôr plantas. Eu só quero semear aquelas creches. Cresce-me! Os morangos não podem estar tão perto dos tomates, porque os morangos precisam não sei do quê, de uma rede. E eu sinto que as pessoas estão a falar. Não sei o que é que é que ele cresça. Não, mas eu vou-te dizer uma coisa. Eu sinto que para todas as áreas há um expert no Instagram. Mas eu lembro-me de uma vez, tive um rato em casa, que era o Joca. Teve dois meses na minha casa e eu não o consegui tirar. O que é o filho? Querido, do campo. Vai assim deste tamanhinho. Ah, queridinho. Não era tipo uma ratazana. Mas eu às tantas pensei, vou ter de tirar o rato daqui. O rato entrou-me para dentro do sofá. Ou seja, eu estava aqui a falar contigo, portanto diz assim. Ah, credo! Cala-te! Mas eu podia morrer. Entrou. Pois, ele podia, mas ele estava-se a borrifar. Era um rato assim. Ah, eu abria o sofá todo logo com uma faca. Tive que trocá-lo. Tive que trocar de sofá, porque tive que desmontar o sofá todo por causa do Joca. O Joca fugiu na mesma e eu, quando montei, já estava todo a partir. Mas, eu fiz um vídeo para o Instagram e dizia, malta, tem um rato em casa. Ai, vem logo um monte de gente a ajudar. Que o xixi era torcico, que as crianças iam morrer, que não sei o que, não sei demais, até vou bater na madeira. Mas não foi pessoas para quererem ajudar? Quando tu perguntas qualquer coisa, tu podes perguntar tipo, como é que eu parto um ovo? Ai, as pessoas todas respondem, eu sou tão querida, as pessoas são muito queridas. Há movimentos, eu acho que se fala pouco disto, que é os movimentos solidários da internet. As pessoas querem ajudar, as pessoas respondem mesmo. Tu ajudaste-te numa angariação, eu não sou bem o que aconteceu com essa história. Ajudaste numa angariação, isto existe, ajudar numa angariação. Não, 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 ajudaste-te a angariar, ajudaste-te a angariar. Ajudaste-te a angariar fundos para uma coisa que depois era mentira, isto aconteceu? Não, não era mentira. Isso foi um fundo do cacete. Ajudámos a angariar fundos para comprar uma casa para uma miúda que a mãe morreu e vivia com os irmãos, ou os irmãos iam viver com ela e ela não tinha a mínima condição. Agarrámos o dinheiro, conseguimos o dinheiro, demos o dinheiro, aliás, havia uma pessoa a mediar aquilo, que foi não dar, não sei quanto era, 200 mil euros, já não sei, 70 mil euros para uma miúda de 16 anos ou 18. Portanto, havia ali alguém com isso. Só que, entretanto, a miúda arranjou um namorado que depois às tantas queria, pá, não quero estar a, não é sobre mim, mas, entretanto, tiraram-lhe o dinheiro mesmo. E então o dinheiro, depois separámos o dinheiro todo e damos a instituições. Boa. Sim, sim. Resolveste muito bem. O dinheiro foi todo aproveitado, sim, sim, sim. E eu lembro-me também que fizeste um... Com os recibinhos, para as pessoas saberem mesmo que foi, pá, mas às tantas é tipo... É uma chatiça. É uma chatiça. É uma chatiça. É uma chatiça. Eu às vezes digo, não quero mais. Mas depois de lá vem aquela cena mesmo. Eu sinto que há coisas que às vezes fazemos com a melhor das intenções, mas que estás a mexer com coisas mesmo muito sérias e às tantas já te dás por ti. Estruturais mesmo de... Não, já dás por ti a pensar assim. Há alguém na vida que esteja a pensar que eu fiz isto para esquema, para tipo... Ou, 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 eu não quero esta energia para cima de mim. Sim, sim, sim. Já houve alguma coisa que algum seguidor ou algum seguidor te tivesse alertado que te tivesse ajudado, efetivamente. Não há uma coisa de miúdos ou alguma coisa... Eu, por exemplo, nas questões do Santiago, o Santiago está no espectro e há muitas mães de crianças que estão no espectro que me vão dizendo coisas ou terapias novas ou coisas que estou a experimentar de alimentação. Não, é incrível porque acaba por se criar uma rede. Também fizeste um post. Não sei se foi o Zé. Algum dos teus filhos teve uma convulsão em febrero, não foi? Ah, foi o Zé. Foi o Zé. Foi o Zé. Foi o Zé. Foi o Zé, foi o Zé. Foi o Zé, foi o Zé, foi o Zé. Ah, são tantos escravos. Não sei. Foi o Zé. E lembro que tu estavas a dizer uma coisa muito importante. Ah, e essas pessoas nem sabiam. Havia pessoas que não... Mas depois quando tu falaste sobre isso, e eu achei isso super importante, é, eu acho que há muita coisa, hoje em dia, nos instagrams da vida e nas redes sociais do não se deve fazer não sei o quê, não se pode pôr a criança não sei o quê, e aquela coisa que tu estavas a dizer, de esperar até aos não sei quantos graus de febre para... Ah, e irritei-me. Ainda por cima irritei-me com uma página de instagram. Não, porque é horrível, porque às tantas tu pensas, a pessoa está aqui na aflição. Sim. E uma pessoa que não quer ir contra, que fica com medo, depois pode... Eu acho que o instinto de mãe é uma coisa fortíssima, não é? É, é. E apanhas um susto. Eu não sabia que se não se devia pôr os crianças no carro para levar para o hospital quando eles não têm uma convulsão. Eu também não. E eu fiz. Eu acho que qualquer pessoa... Eu acho que qualquer pessoa... Ah pá, sim, tipo esquece. Qualquer... O que é que vais fazer? Pois, o miúdo roxo, a tremer, a tremer... Ai, credo, Deus me livre. E depois houve uma página que é do instagram, uma página conhecida com alguns seguidores consideráveis, que é de cenas de... 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 De urgência. Médicos. Não sei o quê. Não sei o quê. Não sei. Não sei. Estas... Influencers não sei o quê. Vêm não sei o quê. Não sabem nada. Sabes? Tipo, a criar ódio. E eu acho que eu deixei um vídeo a dizer... Há pá... Completamente. Há... E a pessoa depois veio pedir desculpa e apagou. Há alguma... Há alguma... Há alguma... Há alguma vez que tu sentiste que isso te consumia energia demais? Pensaste... É pá... Mas sabes que eu gosto também de ter este sentimento de... Quando as pessoas me fazem explodir, sabe-me muito também porque eu deito tudo cá para fora e depois tipo... Gosto de ficar... Gosto de me irritem. Mas eu sinto mesmo... Não demais. Calma. Calma. Mas eu sinto mesmo que a malta se estica porque ninguém está à espera, nem ninguém está a visitar... Que tu respondas. Que alguém venha mesmo dizer... Olha, não está vindo. As pessoas pensam que tu nem lês. As pessoas pensam que tu não lês as coisas. Não. Esse post não vão achar que tu não lês-te. Uma coisa é um comentáriozinho. Sim. Outra coisa é uma pessoa está a fazer um post em uma página das urgências. Eu também tive um problema semelhantezinho nas urgências. Então? Eu sinto que as pessoas... Tive-se lá... Seis horas... Acham que tu não és humana e tens de ser perfeita. Completamente. Tive seis horas nas urgências. O Santiago fez uma vez uma convulsão em febril. Nunca mais voltou a fazer. Eu tive que chamar a ambulância. Estou lá. Imagina eu. Tive cinco anos. Em casa. Ai que tão jovinha. Ai que tão jovinha. Niuda. Em pânico. Com ele a tremer-me toda coisa. Chamei uma ambulância. Veio a ambulância. Depois a ambulância... Ninguém me estava a ligar nenhuma. E eu apavorada... Oh mãe. Eles estão super tranquilos a dizer... Oh mãe. Calma mãe. É tão nervante. Oh mãe. Se calhar o menino devia vir com mais uma camisola. Eu... O menino está ardendo em febre. Camisola senhor. Calte. Eu já nos nervos. E depois aquela coisa muito irritante do... Só pode estar a meu pai ou a mãe aqui dentro. Pois. E eu percebo. Juro-te que percebo. É para não estar ali tanta gente. Mas eram cinco da manhã que eu estava vazia. Vazia. Estou eu sozinha com ele aqui. E o outro lá fora preocupado. Com não sei quê. O outro a dar voltas ao hospital a enlouquecer. E pronto. E depois começaram também a falar pessimamente mal de mim e dizer aquilo. Porque eu enervo-me. Como tu te enervas. Chegas com o filho aflito ao hospital. Não vais ser a pessoa mais educada do mundo sempre. Sim. Não vais ser a pessoa mais... Ai eu com os filhos fico muito irritada também. Mais cuidadosa. Sim. Nessas coisas. Tem uma situação pior que é. Em Portugal as crianças do espectro não são consideradas prioritárias. Ou seja. O meu filho que tem hipersensibilidade. Que não consegue estar numa fila muito tempo. Sim. Não consegue mesmo. É físico. Sim. Começa a tapar os ouvidos. Todinho. Faz-lhe imensa confusão. Não pode passar à frente. Então se eu peço. Quando vejo que ele está mesmo aflito penso. Olha que se foda. Desculpa. Que se lixe. Que se lixe. Passo à frente do supermercado e digo. Olha eu peço imensa desculpa. Consigo ter mal para dizer. Pois isto acham que são mais que os outros. Ai que horror sim. E eu. Como se eu alguma vez na minha vida. Sim. Por cantar ou por fazer alguma coisa fosse querer passar à frente de uma fila. Sim. Que é uma coisa absolutamente surreal. Sim. Qual é que foi assim a pior que já te disseram? Eu acho que a pior. A pior não é a pior. É a que mais me irrita. É quem é essa? Nem é nada de especial. Quem é essa? Que era aquilo que estavas a dizer do Théo. O que é que interessa? Quem é que é essa? Sabes? Vai ver. Quem é essa? Isso é um statement. É um statement. É para ofender quem diz quem é essa. É para te ofender. É para te ofender. Tu falaste disso. Há pouco tempo causa do Théo. O Théo foi em tua casa que é um influencer brasileiro. Que é de morrer. Eu estava chitadíssima com o pito aos saltos. Porque eu amo aquele homem. E fiz aquilo. Não era para nada. Foi uma senhora que me mandou uma mensagem a dizer assim. Tanta coisa, tanta coisa. Eu pensava que pelo menos iam fazer um conteúdo os dois. Isto foi apenas um circo de vaidades. Eu nem percebi. Eu respondi. Desculpe. Mas você acha que eu convidei o Théo para vocês verem um conteúdo? Querem um conteúdo? Não, amor. Não, amor. Eu convidei o Théo para o próprio. Eu quero. Para o próprio. O caso é minha. E por acaso vou fazer um stories a partilhar. Claro. Porque sou muitíssimo querida. Sim, sim, sim. Ofendida porque eu não tinha feito um conteúdo profissional com ele. Não, e depois estavas a falar dessa coisa das pessoas irem para o teu post e dizer. Mas quem é esse? Mas eu nem sei quem é aquele. Que é uma coisa... Não sabes? Vai te informar. Mas agora eu tenho que estar aqui nos comentários. É uma coisa que as pessoas... Mas elas escrevem isso para serem ofensivas. Eu estou nas notícias do Facebook quando te tiram as tuas coisas e contigo também. Mas também ninguém vai a isso. Não. Ai, eu vou lá viver às vezes. Não podes ir, não. Eu consigo fazer conteúdos com os conteúdos deles. Oh pai, é muito bom. Eu faço conteúdos com isso. Às vezes vou lá. Tem que estar bem de espírito. Se estiver triste ou não sei o que, eu não vou. E nunca houve nenhuma notícia que tivessem feito tudo o que tu pensasses. Ai, aqui já estás mesmo a esticar. Não, porque usam sempre as coisas que eu escrevo. Nunca inventaram nada. É sempre copy-paste. Mas e descontextualizar? Sim, sempre, não é? Sempre, completamente. Aquele clickbait ridículo. Por exemplo, esse do vídeo da nadar dos filhos. Eventualmente poderiam escrever Veja a Madalena com o rabo de fora na piscina. E depois vocês vão ver e não é nada. E outra coisa que eu queria falar contigo, que também foi uma coisa muito gira que tu fizeste, foi aquele vídeo que tu fizeste do teu filho a dizer que tu tinhas rabo de velha. Ah pá, sim. Fica muito ofendida. Agora há uns dias tu ficaste... Não, porque as crianças dizem-nos coisas. Tu te viste a vista na minha cara ao Nuna Simpose Zé, foi na piscina e eu fiquei assim, sabes, a sair-me a vida do corpo a olhar para o Nuna. Zé, pede lá desculpa a mãe que a mãe ficou triste. Não, mas eles dizem-nos coisas. Os meus filhos têm uma coisa também de me dizer a minha gordinha linda. Estão sempre, a minha gordinha linda, a minha gordinha linda, mas aquele para eles é ternurento. Mas isso é querido. Não, é querido, é querido. É querido, é querido. Eu deixo com um ar mesmo tipo... Eu deixo passar. Ah mãe, estou cá parece de velha. Mas tu já viste que... Não é querido, não é? Tipo, a mãe, estou cá parece de velha. É diferente. Mas também está noutra idade. Está noutra idade. Tem oito. Tem sete. Mas não é que ele tem rabos de velha. É velha de ti. Eu acho que eles têm uma idade que já começam a ser velhacos. Os meus ainda estão ali... Já dizem isso que é para coisa. Estão com um pé na velhaquice e um pé na inocência. Ainda está ali meio a cambalear. Mas de repente levantou-se aqui uma data de gente a identificar-se com isso. Ah sim, com a cena do rabo. Eu disse que tinha um rabo humilde, um rabo trabalhador, um rabo... Não, porque genial. E a partilhar, e eu acho que tu fazes isso muito bem uma brincadeira, mas que efetivamente estás a falar de coisas que são importantes. Que te importam, sim. Que importam. E não é só essa coisa do não. Eu agora quero falar de uma coisa que importa. Não, é. A tua realidade e essa coisa de tu falar estão à vontade das coisas. Faz com que as pessoas... Porque nós não temos esta noção. Tu tens essa facilidade de falar e de dispersares e até de gozares contigo, se for preciso. Mas há muita gente que vive apavorada ou com um pormenor do corpo ou que se saiba alguma coisa. Eu moro num sítio deste tamanho, moro em Alcochete, e tenho que as pessoas ainda vivem preocupadíssimas com quem é que dormiu, com quem é que não sei o quê. E tu consegues ter noção disso? Houve algum momento em que tu pensaste assim, Fogo, ainda bem que eu falei disto. Criou-se aqui um movimento? Ah, eu acho que sim. Acho que tenho várias vezes isso. Acho que tenho várias vezes isso. Mas é uma coisa que tu fazes intencionado, não fico triste com isto, vou falar disto cá, maltrato. Ai não, de todo. Não tenho tempo para estar a pensar nisso. De todo. Não, de todo. Foi o que aconteceu. A desconstrução total. A desconstrução e... É, é. Que cena fixe. É. E acho que há muita cena, essa cena do corpo, pá, é uma coisa que me anda a irritar, mas eu ainda não consegui formar bem a minha opinião, tipo, a cabeça, sabes? Acá esta discussão, e é legítima, o corpo real, o corpo real, o corpo real. Tu tens que treinar, tu tens que não sei o quê. E eu acho todos tipo, pá, se eu não quiser treinar, não treino. Sim. Que é para depois não irem ao meu Instagram e verem que eu tenho um rabo não sei o quê. Pá, tu me cagou para o teu rabo. Sabes? Completamente. Pá, para que é que me interessa o teu rabo? Eu acho só que há esta coisa da... Sabemos que... Não é, mas não tem... Mas, sério, está... Eu... Não quero personalizar isto, não é? Sim, não preciso disso. Ou a barriga. Sim, sim, sim. Pá. Não, o que eu acho que acontece é... Não sei, não sei explicar bem. A mim o que me chateia é quando vem com a cena da saúde. Porque é pela saúde, não é nada, nunca. Mas que saúde. Mas que saúde. Todas as pessoas quando estão magras, vocês não sabem se as pessoas estão saudáveis, se as pessoas não estão... Eu era um pau, tinha na hora que se ia nervosa, passava aos... Tinhas? Tinha, ali entre os meus 16 e os meus 18. Foi na altura do... Só que eu nem sequer sabia que era isso. Ok. Eu só agora, quando comecei a fazer terapia... É sério? Sim, porque eu comia... Foi na altura do programa do Idlus. Exatamente. Quando entrei para o Idlus comecei a ficar melhor, muito melhor. É sério? Eu antes do Idlus eu comia e convencia-me que tudo o que eu comia estava estragado. E convencia-me que aquilo me fazia mal. Então imagina, eu e tu íamos almoçar a mesma massa. Sim. E tu ficavas ótima e eu convencia-me que aquilo me fazia mal e vomitava tudo o que comia e achava que aquilo me tinha feito mal. E então ia-me cada vez cortando mais a comer, a comer, a comer. E eu pesava, para aí, 47 quilos e as pessoas diziam que eu estava ótima. Ninguém queria saber da minha saúde. Sim, sim, sim. Eu acho é que as pessoas têm que ter cuidado esta coisa da desinformação de tu estás magra, tu estás saudável e tu estás gorda, tu não estás saudável. Claro que há um limite do nosso peso consoante a nossa altura. Há aqui uma relação de profissionalidade. Os açúcares e o não sei o que, claro. Que efetivamente tem de se ter atenção e que tem de se controlar. Agora, eu não acho que alguém seja inconsciente ao ponto de achar que não há um mínimo controle sobre isso, que as pessoas não vão ao médico, que as pessoas não estão... Claro. Estás a perceber? Sim. Eu no outro dia fiz um vídeo a brincar. A brincar, eu estava acabada de treinar, que é uma coisa que eu odeio, mas que eu faço. Sim. E faço por mim, porque eu faço concertos de duas horas a correr de um lado ao outro do palco. Sim, e precisa estar... E preciso ir acordando... Mas isso eu noto também. Eu quando começo a ir ao ginásio eu fico com muito mais energia. Muito mais energia. Pá, mas estar ali para ter isto ou para ter aquilo, opá, não tem esse mindset sequer, sabes? Eu acho... Tem que ir ao ginásio para ter o rabo assim no verão, vou estar assim... Já está quase o verão e olha, está, e é assim... O que eu acho é que tem que se respeitar é a liberdade do método de cada um e as prioridades de cada um. Exato, mas não fazer depois... Pá, não sei. Não sei, ainda não formei bem a minha cabeça em relação a isso. Pronto, mas eu acho que devias e acho que devias falar sobre isso. E falar sobre isso, sim. Porque tu falas das coisas de uma maneira muito acertada. Porque há pessoas que dizem que não interessa ao teu físico e não interessa como tu és, mas depois, na prática, estás a mostrar que tens que ir porque tens que fazer porque tens que estar assim no verão. Completamente. Estás a perceber? Mas depois eu só tenho imensas amigas gordas e tenho imensas amigas não sei o quê. É como a questão do... Muitas vezes chamam-me para fazer campanhas, imagina. Chamam-me para fazer campanhas e querem estar sempre, constantemente, a falar da questão do meu peso. É sempre o tema isso. E eu tento disputar isto às marcas, que é ser inclusivo. Não é estares a falar sobre isso. Não é falar sobre isso. Exato. Tu seres inclusivo. Não é tu contratares alguém LGBT ou contratares alguém que seja pela size para dizeres, olha eu que moderno, olha eu que moderno que tenho aqui pessoas de todas as orientações sexuais, olha eu que moderno que tenho aqui... Não. Isso é clout. Isso é tu estares a pegar numa característica minha. Que clout? Clout é tu. Usares uma coisa. Imagina. Agora ao 25 de Abril e eu pego no 25 de Abril e na Liberdade e faço uma coisa para benefício próprio. Ok. Pronto. E eu acho que isso é uma agenda que se esconde muito hoje em dia a questão do pride, a questão do feminismo, a questão... Que a malta pega em coisas que são efetivamente importantes e começa a enfiar pela cabeça abaixo das pessoas numa de olha eu que sou progressista, olha eu que sou... E não é. É exatamente o oposto. O que faz de ti diferente é tu não mencionares, não falares do assunto. É. Não teres que estar sempre a dizer que a pessoa devia... A quantidade desses... Eu lembrei-me de uma marca que é de coisa que eu fiquei muito... Estava a ver o anúncio e até ao fim fiquei assim... Olha que giro. Que é um anúncio de uma marca de coisa de comida. Que vão buscar comida e que entraram em casa. Sim. Para não ter a marca. E o anúncio é eles irem... Um casal de dois homens... Já vi, já vi. Chamarem a comida. Mas é uma cena super... Se não estiveres atento nem percebes, nem reparas. E achei isso muito bem. E o mote da campanha. Temos aqui dois gays que vão pedir uma Sanders. E vão comer. O mote da campanha não é esse. Aquilo acontece... Naturalmente. É. Achei mentir. E isso é muito fixe. Começa-se a ver mais agora. Há sempre... Eu sinto que ainda há muito um gap da ideologia do não porque não interessa ao corpo para efetivamente concretizar-se. Eu sinto isso imenso e acho que ainda vai demorar. Mas pronto. A mim só me lixa quando vêm com a saúde. Tu és um mau exemplo de saúde e tu estás a querer promover a obesidade e as jovens não sei do que, não sei o que mais e pronto. Madalena, o que é que te falta fazer? Ai, não sei. Olha, Madalena, neste momento falta-me pensar o que é que eu vou fazer com os 100 euros que me restam. Sim, exato. Filhos não. Acabaram-se os filhos. Tenho certeza absoluta. Lequeei as trompas. Ah, ok. Irreversivelmente, embora já me tenham dito que dá. Mas não, não dá. E imagina o que queres adotar? Não, mas não. É muito difícil. Adotar, tu tens de ter um mindset muito tu e o teu marido e a tua família toda. Aquilo não pode ser... E animal de estimação? Pá, talvez um dia, quando eles forem mais crescidos. Porque eu tomo o cão, ou o animal, que há de ser um cão certamente, como um filho também. Completamente. Portanto, eu não sou aquela pessoa que tem um cão na rua e que está ali numa casalta amorosa e que está ali, ah, os ninhos pela janela. Não, tem que ser um cão que vai para dentro de casa e a minha casa tem alcatifa e vai sujar tudo e depois é o bebê, depois é o cão, depois é a fralda. Não, percebo. É uma responsabilidade. O bebê tem que crescer. Consigo perceber. Até mais tempo. E diz-me uma coisa, se tu agora tivesse uma proposta dentro de uma área que tu adorasses, mas que fosse uma proposta com um horário que não te permitisse... Não aceitava. Ir buscar os teus filhos à escola, que não te permitisse... Não aceitava. Eras incapaz de abdicar nisso? Era, era. Sentes que... Consegues hoje em dia olhar para as mães que têm esses horários laborais? Ah, e penso... Sim, e penso, tipo, foi... E não, ontem estava a dizer ao Nuno, ai, é tão bom temos esta vida e eu não tenho que trabalhar. E ele disse exatamente o que tu disseras, mas tu trabalhas. E eu, está bem, mas tipo, ai, então está-se a explicar. Não, mas essa coisa... Que eu nem vejo isto bem como um trabalho, percebes? Apesar de dar imenso trabalho, pá, a liberdade me esquece. Nós, quando marcámos o podcast, estávamos a dizer, não, porque eu vou buscar os miúdos à escola. Eu, também, na minha semana com os miúdos, é uma dor para mim quando eu tenho algum compromisso que não permita elevar ou ir pôr. Sim. Elevar ou ir piscar. Elevar ou ir pôr é exatamente a mesma coisa. Não, mas tento sempre... Pode haver coisas pontuais. Por exemplo, esta coisa agora secretíssima que eu estou a fazer, que era dois dias por semana. O Nuno fez o favor de sair mais sem trabalho. Portanto, vai buscar os pequeninos e depois vem para casa, depois fica a minha empregada um bocadinho mais tempo e vai buscar o Zé a seguir que só sai às seis. Ok. Mas eram dois dias por semana. Se fosse a semana inteira, esquece, não ia. Era assim capaz? Era. Por qualquer dinheiro. Se fosse, sei lá, três milhões de euros, se calhar sim. E sentes completamente diferente a forma como foste mãe, por exemplo, da Francisca, pá, agora, tu ou não olhas para trás e pensas, fogo, nunca... eu nem tinha noção que era possível fazer esta... Pá, eu com a Francisca era muito ansiosa. Eu estou sempre a dizer isso a toda a gente. Eu não sei se tu eras. Não, não. As pessoas me dizem assim, ai não, está uma trabalheira um que... Eu não, não. Um é que dá uma trabalheira. Porque a pessoa fica numa noia e depois tens o segundo e és obrigada à relatividade. Sim, sim, sim. Ao quarto eu nem sequer é vacinado. Falta-me uma vacina ainda. Sabes? Completamente. Eu tenho as vacinas em atraso também. Pá, eu tenho uma só. Fogo. Eu tenho uma só. Mas é que a Francisca foi muito... e acho que também não fui... eu era muito nova e os meus pais... eu não querem estar aqui a... já estou a dizer um bocado mal, mas não quero entrar aqui. Até agora não digas. Eras nova, tinhas pouca rede de suporte. Pá, rede de suporte e a minha mãe se cá também me transmitia um bocadinho de ansiedade em vez de relativizar. Tipo, a gente já estava lá para a Francisca a dormir e a minha mãe ligava-me tipo, ela não sei o quê. Ela não não. E eu tipo, ficava... dá-me muita ansiedade e acho que aprendi a abraçar a ansiedade e é assim. E depois com o meu marido Nuno, é que... ele disse pá, não, não é assim. Não tem que ser assim. Claro. O medo... ele tem que ligar com frustração, tem que chorar, tem que não sei o quê. Eu tinha aquela coisa de saímos de casa e saímos à escondidas. Não, tens que ir lá dizer. Vai dizer, ô bebé, é que vais-te embora. Tens que te despedir. Só vai ficar a chorar. Tens que te despedir. Ele tem que saber organizar-se com isso. Mas és aquela que fica a chorar ligas trinta vezes. Ah, sim, sim. Já não está a chorar. Já não está a chorar. Já não está a chorar. Sim, sim. Mas ele agora está a perceber que és tu ao telefone. Ah, então vá. Sim. E viajar com eles é uma coisa que vocês fazem? Viajar com eles. Fomos à Madeira agora há pouco tempo. Pá, aí foi um filme do cacete no aeroporto. É uma maldita. Devia ter levado mel à mil para os drogar todos. E não o vei. Fiquei tão triste. As pessoas que me disseram, mas por que não levaste mel à mil e eu? Como? Eu nunca dei nada disso. O que é que é isso? Mas pode-se. É uma coisa para eles adormecerem. Todos deitendinhos assim. Ai, eu vou. Tenho que pavor dessas coisas. Na verdade, depois devia ter levado, vou comprar. E tu és a mãe do tablet ou não? Não, não sou. Nós não temos isso. Também não tenho. Pá, mas é muito duro. Mas é mais pelo Nuno. É duro. Eu às vezes penso, pá, bora comprar um tablet para todos. You get a tablet! You get a tablet! Bora! Tudo com tablets aqui para nós. Porque às tantas é muito chato. É lixado. Eu agora deixo. Mas pronto, há de ser no futuro se calhado. Eu agora deixo aos domingos, nós jantamos na sala. Assim com os tabuleiros no chão. E eles cada um têm um tablet? Não. Nós temos um tablet só de porquê. Temos o Harry Potter na sala. Ok. E cada um tem um tabuleirozinho e jantamos na sala. Ah, mas isso não é ver coisas... Mas já sinto que me estou a esticar um bocadinho, sabes? A ver na televisão? Sim, sim. Tu deixas ver televisão durante o jantar. Ah, durante o jantar, não. Ou jantar na cozinha. Ah, durante o jantar. Só que às tantas... Ah, mas ao domingo é o domingo, tu podes dizer o que quiseres. Eu sinto que às tantas há uma tentação de relativizar. Não, não. Mas isso é diferente. Olha, podes. Vai, vai, vai. Sim. Não, isso é diferente. Isso é diferente. Isso é porque a nossa dinâmica familiar nem sequer nos leva para ali para a sala para comer. Sim, sim. Também com a Alcatifa. Com a Alcatifa. Com a Alcatifa. Nunca ponho a Alcatifa. Nunca. É a pior coisa que há. Não vives. Mas foi a coisa que mais te arrependeres de fazer na casa nova. Mas eu tinha que ter a Alcatifa. A casa é geladíssima. É. Com a casa é uma esmorra. Claro. É um palácio, filho. Não é. Tens que ir lá. Não é assim. Não é um palácio. Eu só preciso ter um sino para avisar a outra ala. Não, porque é tudo no mesmo andar e tudo. Que cheguei. Ah, é plana. Tu tens dois andares. Tenho dois andares, mas tu vives no andar de cima. O andar de baixo é a sala, a piscina. Mas é para ir para... E tens aquela escada assim de entrar. Pois tenho. Desculpa, novela. É linda. Completamente. Tens aqueles pequenos almoços da novela? Não. Não. Só que eu pico. Manhãzitos e iogurte. Bora. Despaixa isso. Estás vindo para a escola, que eu já não vos posso ouvir. Eu hoje igual. Eu agora estou com uma coisa que tenho que parar de fazer, que é mais uma discussão e ninguém vai não sei onde. Ai sim, 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 sim. Eu ainda era assim. Mais uma discussão e ninguém vai à festa de uma vez. Mas eles respeitam-te. O mundo diz isso e eles calam-se e ficam. Eu vou até te mostrar uma coisa que tenho aqui no bolso. Isto é o cúmulo que eu cheguei. Já rasguei sem querer. Eles não me respeitam. Eu agora para conseguir fazê-los rir e para me respeitarem. Ai, cala-te. Rasguei sem querer. Começa com uma corneta e eles acham que ia dar. Mas é para ralhar? Não, não, não. Vou assim. Agora vou achar os dois andares. Olha que giro. Amor, tem que ser. E eles vão... Todos atrás de mim. Que giro. Tem que ser, tem que ser. Porque a pessoa às tantas... Animar a cena vai ser uma coisa giro que vai acontecer agora. Eu tenho dias em que os vou deitar e penso assim. Passei o dia todo a ralhar. Não tens isso? Sim. Passei o dia todo a ralhar. Mas eu sou pouco de ralhar. Não ralha mais do que eu. Tu és muito tranquila. Eu tento não criar ondas. Mas não é um ralhar, ralhar. Mas é o... Não... 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 Mas eu não é mais exigente do que eu. Senta-te ali direito à mesa. Não comes... Não metas a sopa assim na boca. Não... Eu também tenho essa coisa. O tecido com a mão à frente. O tecido com a mão à frente. O guia espirrou e encheu uma cara de canha disso. Quer dizer filho... Pronto, eu sou a tua mãe, não é? Dá-me aquele nojo que é B. Agora às outras pessoas. Tens? Tens de ter a mãozinha... Um coisinha. O cocobelo. A frente da cara. Ai... Mas pronto. Mas não tenho nada que queira fazer. Que é bom também. Isso dá-me um certo conforto. Não é? Completamente. Porque eu sinto que hoje em dia se promove muito a coisa do ser o arco-holico. Sim. Ser o arco-holico, ser o arco-holico. Eu quero fazer não sei o que. Eu quero ir para a tua visão, não. Eu quero ir para a rádio, não. Eu quero ir para a rádio, não. Eu quero ir para a rádio, não. Eu acordo às seis da manhã, faço yoga. Eu corro à volta da casa. Depois eu acordo às crianças. Estou com o Mocol e estou a pôr o microondas com o pé. Sim. E vou não sei para onde isso. E o abacate. E o abacate. Estou cortado com sementes de chia. Houve uma altura que eram sementes de... Bagas de goji. Com sementes de chia. Com não sei o que. No meu iogurte que vem das vacas que só ouvem a ópera. Que são da... Da Suíça. As vacas que são mais felizes que eu. As vacas que são mais felizes que eu. Que tenho uma vida melhor que a minha. Que só ouvem Chopin. E depois vem o iogurte das vacas e depois não sei o quê. E depois aquelas mães do... O quê? Tu não fazes o teu próprio pão? Eu. Ai, credo. Que opção. Fazer o meu próprio pão? São para quê? Quando temos que comprar ali o pãozinho no líder? Não é? Quentinho. Quentinho? Estela disse. Há pessoas que fazem pão. Há pessoas que a necessidade delas é fazer pão. Tu fazes comida. Tu cozinhas. Bem. É. Sim, mas imagina. Não tenho muita variedade. Não interessa. Por quê? No outro dia fiz uns canelones de alheira com espinafras. Mas ao fazer três coisas bem de um cinco coisas mal. Achava que os moços fiziam cuspir e eles amaram. Canelones com espinafras? Com espinafras e alheira. Os meninos não podem ir de alheira. Não podem. De caça. Alheira não, amor. De caça. Nem alheira. Não, amor. Qual caça? Não podem. Mas não é de porco? Alheira não. Alheira não. Por quê? O meu marido não deixou os meus chutes comerem salsichas? Não. Os moços também não comem. Ah, então comem alheira. Porque não é de porco, mulher. Então é de quê? É de aves. É tipo perdiz e pátio. Não sei o quê. É o que eu fiz. Eu só estou a transmitir a informação que ele me diz. Eu não percebo nada. Ah, é? Eu achava que salsichas eram super saudáveis até ele aparecer na minha vida. Vou buscar elones de espinafras e ricota. Mentira! Busalheira! Foi o Chacal que me ensinou. Fui lá à casa dele a cozinhar e ele ensinou-me umas receitas e eu faço... Ele é muito simpático. Mas eu não faço... Fizemos aquele programa, foi tão gico. Ai, eu diverti tanto nesse programa. Mas tu fizeste dois episódios. Porque eu não podia estar mais. Pois, já sabemos. Sabemos. Não, mas eu rimo muito. Ficou a tu a sair a dizeres. Vamos embora. Filme a minha mala de marca. Filme a minha mala de marca. É a única que está aparecendo na televisão. Mas esse programa foi muito, 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 muito... Eu posso te render. Foi tão divertido. Eu adorei. Tive pena de não fazer mais. Não, aquilo foi... Foi pena. Que das coisas que eu fiz o ano passado está no top 3 das mais divertidas. Eu diverti muito. E aprendi imensa coisa. Aprendi a cozinhar imensa coisa. Tu sentes que a televisão e o facto de teres feito o programa da Cristina e teres começado a ser convidada para outras coisas te deu assim um boom? Sentes que ainda há essa diferença? Acho que quando fui... Eu acho que senti o boom só a quando fui o da Cristina. Aí subi e tive 4 mil seguidores num dia. Pronto. Eu estou à agência a ligar. Ah, não sei quanto tempo. Não tinha agência nenhuma. Só tenho a nota. Vou pagar há... Há um ano ou dois. E compensa. Fazia tudo. Ai, compensa. Claro. Ai, esquece. Compensa estar a responder a mails e a organizar as datas e o que é isto e o que é aquilo e dizer valores e que é uma coisa muito chata, não é? É horrível a pessoa falar dela própria na terceira pessoa. Sim. Não, porque não diz a Madalena. Às vezes tinha uma falsa criada que me respondia aos mails. Claro. Eu também, eu tinha isso também quando comecei a fazer concertos. Não pode. E não tinha nada a dizer assim. Era eu. A Carolina nesse dia não pode. Mas eu vou falar de mim própria. Depois ouves coisas que não queres dar ao vivo. Ai, querido. Não, desculpa lá. Mas eu não sei quantas cobrou, não sei o quê. Dá-te a dizer assim. Estou-me a cagar. Ai, que medo, sim. Estou-me a cagar. Não, mas é muito bom. E eu adoro a minha agência. São muito queridos. Alguma vez aceitaste uma coisa muito, muito, muito abaixo do teu valor só porque custavas muito? Já. Já, já, já. Absolutamente a mais? Grátis, quase. Grátis? E grátis também, sim. Que fixe. É. Olha, Madalena. Não sei o que te diga mais. Eu quero conseguir ter essa tua cena de viver, de um dia a seguir ao outro. Um dia é uma coisa e logo se vê. Não, e eu estou neste... Só ver comida no frigorífico pode ir a seguir, já é bom. Eu sinto que esta conversa veio num momento chave da minha vida porque eu estou a ponderar em 2024 tirar assim um aninho off para estar com os meus filhos. Ai, que vida, é tão bom. Para estar com os meus filhos. Sim. Porque eu sinto que é isso, essa coisa... E depois fazes outras coisas. Sei lá. Se queres fazer conteúdos para o teu palácio. Fazes conteúdos no teu palácio, por dentro, não fazes por fora, que é para não saber onde é que é. Ok, mas fazemos por dentro. Eu não tenho um palácio, tenho que fazer conteúdo. Ah, tens que ir lá. Tens que ir lá ver. Eu tenho uma piscina deste tamanho na minha casa, que os meus filhos dizem Ah mãe, não digas que é uma piscina, é uma banheira grande. É quanto por quanto? Tenho vergonha. A nossa tinha, da outra, da nossa casa antiga, tinha tipo 3x3. Mas era tão giro, é tipo uma coisinha. Amorosa. Parece aquelas coisas onde os gregos se levam. É, é, é. Os tanques são dos gregos. Mas dá, dá para o quê? Vais que é, vais estar ali a morbilhar e a nadar? Sim, mas imagina a minha piscina toda, acho que com os pés numa parede. Sim, sim, a minha antiga era assim. Consegues quase tocar no outro lado. Mas tem um banquinho lá dentro. Ah, a minha não. Dá para estar a sentar. A minha tinhas que te morbilhar logo, por isso é que eu nunca fui. Fui para aí uma vez, em 3 anos. Gelada. Geladíssima. Geladíssima. E pronto, olha, obrigada por terem aceito este convite, obrigada por esta conversa. Vamos cortar todas as partes. Corta tudo. Obrigada mesmo. Um ponto contra ponto do que um dá-me um argumento que a conversar é que a gente se entende. Um sem outro não, mais razão, mais coração. A conversar é que a gente se entende. Um ponto contra ponto do que um dá-me um argumento que a conversar é que a gente se entende.